Bem, essa semana tem dormitórios aqui no Móveis Caponraza do Pinheirinho, aliás, um dormitório mais lindo que o outro. Cléo, eu tô vendo que você tem uma variedade legal de dormitórios à pronta entrega pro cliente Shop Tour. Agora, além do atendimento personalizado, a facilidade do pagamento, o cliente vem pra cá e você reservou essa promoção. Lindo esse dormitório, hein? Gente, com certeza. Olha só esse dormitório lindão. 100% MDF, tá? A gente vendeu tanto que a gente vai permanecer com a promoção mais essa semana. Que legal. 10 de 319, com essa quantidade de peças. Muito bom. É lindo, realmente vai ficar bacana na sua casa, no seu apartamento. E olha, corre pra cá com a variedade e fala alto, realmente. O Móveis Caponraza, você sabe que tem dois endereços. Tem lá na República Argentina, em frente ao terminal do Caponraza. A gente tá aqui, ó, no Móveis Caponraza do Pinheirinho, aqui na Winston Church, um pouquinho à frente do terminal. É o Winston Church e o qual? 23,90. E o telefone de vocês, Cléo? 30,19, 79, 89. Tudo bem. E essa é a Móveis Caponraza. Duvido que alguém venda mais barato. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.